Foi realizado na Comissão da Amazônia da Câmara dos Deputados a audiência pública para debater a ameaça aos povos quilombolas do Tocantins. O deputado Célio Moura, do PT, junto com a deputada federal Vivi Reis, do PSOL, cobraram providências em razão de ameaças aos povos quilombolas do Jalapão, em meio ao processo da concessão do Parque Estadual para a iniciativa privada. Sem haver diálogo com as comunidades, sem demarcação e titulação dos territórios quilombolas localizados nos municípios de Mateiros e São Félix do Tocantins. Vossa Excelência precisa ver, o Jalapão é mais conhecido no Brasil do que o próprio Estado do Tocantins. O Jalapão é mais conhecido no mundo do que o Estado do Tocantins. E agora, num gesto impensado, sem debater com as comunidades quilombolas que lá vivem. Inclusive, deputada Vivi, foi gravada inclusive uma novela da Rede Globo, tendo como palco da novela lá o Jalapão. E os personagens da novela eram muitos deles, jalapoeiros, quilombolas que lá vivem, que lá exploram aquele pedaço de chão. Milenarmente, é uma das maiores riquezas que nós temos no Brasil, no turismo brasileiro. Uma região linda, uma região pronta para poder ajudar a economia do Estado do Tocantins. E nós sabemos que o ex-governador, o governador que está afastado, ele, de certa forma, é o responsável por esse processo de privatização do Jalapão. Também quer privatizar a região do cantão, que é as margens do Rio Araguaia, do outro lado é o Pará. E o cantão, deputada Vivi, ele serve como divisor para a fauna que vem da mata amazônica para o cerrado. Ali, como fosse o local do descanso dos animais que vêm da Amazônia para chegar para o cerrado, fica no cantão. E o governo do Estado também quer privatizar a região do cantão, uma das regiões mais ricas e das mais preservadas que existe na região do Araguaia, no Estado do Tocantins. Da mesma forma, senhora presidenta, quer privatizar também a Serra Gerais, que é uma das regiões mais lindas do Estado do Tocantins. Ela sai do Tocantins e vai até a Bahia, uma região de cachoeiras, de cidades históricas que margeiam a Serra Geral, mas que o governo também, no afã de dinheiro, do lucro, quer acabar com o turismo, quer acabar com as regiões mais lindas que nós temos no Estado do Tocantins.